Maurício, que paraíso é esse aqui, né? Entrar em uma caverna, se aqui é só o ingresso, mas entrar nessa caverna é uma experiência muito bacana. Muito lindo, muito lindo. Olha, eu quero fazer uma reclamação, vou reclamar, o papo é sério agora. Quero fazer uma reclamação, vem cá Maurício. Esse parque não existe, cara. Olha isso aqui, olha a cor da água. Cara, o que eu achei legal assim também, as crianças têm colete para a criancinha pequenininha, né? Mas nós vimos o Manuel lá de Portugal com o seu filhinho. Exatamente. Aqui o que tratamos de fazer é que todo mundo disfrute, sim? E olha, nós tratamos de pensar, bueno, uma particular maneira de pensar, todos esses lugares, todas essas belezas naturales pertenecem a eles, não se emprestaram. É verdade. Então, tem que cuidá-los e que eles também empiecen a curtir e a cuidar o seu entorno, que é deles. Então, essas belezas, vamos a desfrutar. Está interessado, gostou aqui, olha. Nascimento Turismo, tome uma dose de exclusividade e cai nessa água aí, olha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Como é que é isso?